Como representante da espécie, sempre me fascinou a ambiguidade que ronda o termo autodidata. Burro por conta própria, iconoclasta, impostor, mata-aulas, são algumas das expressões que pesam para o aspecto negativo dessa condição. Contrastadas por gênio, obstinado, curioso, mestre de si mesmo, vocábulos que fazem a balança pender para o lado da superação e da independência. Então, vamos lá. 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 Será que Lorenzato estava apenas reconhecendo que não tivera mestres e que isso fazia dele um autodidata numa condição de aparente desvantagem ou pelo menos desigualdade com a maior parte dos artistas reconhecidos? Ou, por outro lado, ao se levar em consideração a menção às escolas, tendências e igrejinhas, que essa sua condição era uma espécie de salvo conduto para exercer sua atividade sem as ortodoxias características de seu tempo. Notem que, ao lado da expressão autodidata, que aparece primeiro para definir pintor, aparece uma outra, que não esconde um certo misto de autocrítica e autoelogio. Franco-atirador. Ao conjugar essas duas expressões, surge uma ênfase na partícula de ligação, autodidata e Franco-atirador. Quando conheci melhor a obra de Lorenzato, cinco anos após sua morte, detectei um conjunto de oposições que me pareciam centrais para sua compreensão. Quando vemos nos seus quadros o impulso de geometrização, a ordem compositiva construída, o questionamento da perspectiva renascentista, a sublimação da cor, a busca de suportes não artísticos e o uso de técnicas radicais, temos a certeza de estar diante de um artista moderno. E por que não um artista moderno popular? Nesse sentido, as obras de Lorenzato apontam para uma série de dicotomias que ampliam ainda mais o seu poder de instigação. Velho e novo, riqueza e pobreza, fontes eruditas e populares, contenção e explosão, velho e novo mundo, simplicidade e complexidade, e por aí adiante, são extremos que delimitam sua obra e aparecem nela com um poder de síntese raro, mesmo entre muitos dos nossos modernos mais incensados. O que nós queremos fazer com essa exposição é não... Claro, existem grupos dentro do seu trabalho, existem trabalhos resolutamente figurativos, veeram através das coisas que têm mais ideias de abstracção sobre eles, existem trabalhos que têm uma qualidade surrealista, existem muitas coisas que você poderia groupar juntos. O que nós queremos fazer, sendo aware que estamos introduzindo o trabalho de muitas pessoas aqui, mas também, eu acho que, para ser sincero, a sua própria ideia, é a não dar nenhuma hierarquia entre esses gêneres, não dar nenhuma hierarquia entre um trabalho de um certo tempo, porque eu realmente acredito que, em sua mente, não havia uma hierarquia. Então, eu espero que, quando você for um exibição como esse, você talvez começar a ter uma sensação de exatamente o que ele estava fazendo, mas aí vai ter algo mais que surpresas você. E aí vai ter um trabalho de 1972 ou um de 1994, que tem um tipo de conexão, mas aí vai ter um trabalho de meio, em 80, que podem parecer que estão olhando em uma direção diferente. Então, essa falta de hierarquia entre o gênero e o estilo, enquanto ainda tem esse jeito de trabalhar, essa textura de signatura, isso é o que eu espero que possamos mostrar. A princípio, o que me despertou interesse foi a condição conflitiva com que o artista carregava a maior parte desses termos, que então notei contraditórios. Passados quase 15 anos, ao contrário, a singularidade me vem hoje do poder de síntese, que já então me pareciam raros e que mesmo assim acabei por não explorar. No texto, a única deixa para um aprofundamento desses pontos seria na oposição a artistas modernos canônicos, sobre quem Lorenzato, lendo-me e lendo-o agora, me parece estar numa espécie de vantagem, seja na liberdade de linguagem não imposta a partir de dogmas, seja justamente por ter a vivência em primeira pessoa de uma série de questões importantes para a modernidade, como a condição marginalizada e a identidade indefinida, de onde advém um bocado dessa liberdade formal. O nó da questão seria a deposição definitiva do termo artista popular. De maneira débil, eu já tateava essa possibilidade há 15 anos. aqui é uma dúvida. Música Música Amém. 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 Mas ainda aqui, no quintal, para o tempo se fazer pintura, é necessário observar o trajeto de uma lesma, que deixa seu rastro no chão. Mas o vemos apenas se o muco tiver sido despejado sobre o chão cimentado ou sobre o muro de tijolos. O resultado, na pintura de Lorenzato, é uma linha embaraçada em que o movimento se sobrepõe e a tinta flui livre das texturas, a pente, garfo e cabo de pincel, que são características. Esta sucessão de curvas, esta forma orgânica que dá vida a estas pinturas, são uma forma de o artista pensar abstração. Um assunto que nunca está totalmente fora de sua pintura e que, à medida que conhecemos mais quadros, começa a ser mais evidente. O emaranhado dos galhos de árvore são outra forma de aproximar a natureza da forma pura. Podemos identificar a origem desses motivos nos pomares de fundo de quintal, mas também nas matas reflorestadas dos subúrbios industriais. O emaranhado dos galhos de árvore são outra forma de aproximar a natureza da forma pura. É grande a tentação de fazer uma leitura de Lorenzato a partir de uma ideia de luta de classes à brasileira. A biografia do artista é cheia de momentos que convidam a esta leitura. Amadeu Luciano Lorenzato, podemos arriscar a dizer, foi uma das primeiras crianças a nascer na Colônia Agrícola do Barreiro, um bairro ainda hoje distante do centro de Belo Horizonte, embora seja a segunda região mais movimentada da mesma. Filho de imigrantes italianos, seu pai trabalhou como carpinteiro na construção da capital, tendo ajudado a montar os andames no Palácio da Liberdade, sede do governo da então novíssima capital, primeira cidade planejada do país. Filho de imigrantes italianos, seu pai trabalhou como carpinteiro no Palácio da Liberdade. Filho de imigrantes italianos, seu pai trabalhou como carpinteiro no Palácio da Liberdade. Lorenzato cresceu em BH, mas se mudou aos 20 anos para a Europa, com a volta de seu pai à Itália. Antes disso, se iniciara como pintor de paredes, tendo trabalhado com empreiteiros da nova capital. Daí o apuro técnico nas texturas. Na Itália teria, ao mesmo tempo, trabalhado na reconstrução de Vicenza, e frequentado aulas na sua real academia de arte. Daí uma presença da forma clássica em sua obra. Seu autodidatismo não se criou sem algum nível de folclore e ambiguidade. A viagem de estudos através da Europa, empreendida ao lado de um amigo entre 1926 e 1930, é uma espécie de marco em sua biografia, que rendeu narrativas e pinturas sobre o episódio. A viagem de estudos através da Europa, empreendida ao longo da BANDO, e partir para a Europa, empreendida ao longo da BANDO. O que é isso? 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 O que é isso?